Quando a gente já parte para a parte offshore, já vai para o offshore, a gente já tem algumas figuras jurídicas diferentes. A gente já tem a figura, como eu falei antes, da BVI, do Trust. E aí dentro desses instrumentos jurídicos você pode conter ali dentro imóveis, você pode conter a parte de investimentos no exterior. Antes a gente falava da importância de se diversificar numa outra moeda mais forte que o real, de você diversificar a jurisdição, risco político, investimentos como um todo. E sim, você pode acessar o mercado lá de fora, ter esses investimentos lá fora dolarizados em moeda, ou mesmo em bonds, ou títulos de renda fixa, ou em ações lá fora, e também conter imóveis. Para isso a gente vai utilizar um escritório de advocacia especializado em abertura dessa empresa lá fora. Eu acho que independente do veículo que vá se utilizar, é importante que atenda a necessidade de cada indivíduo, para que a gente não tenha nenhuma surpresa, ou tente mitigar as surpresas que possam haver no meio do caminho. E às vezes você não vai ter só uma solução para o mesmo indivíduo, você pode trabalhar com uma variedade de soluções para aquele indivíduo ou para aquela família. Legenda Adriana Zanotto